O que a gente vai botar nesse comercial? A gente pode falar da metodologia. O método ABP é 90% mais eficaz. O aluno grava melhor o conhecimento. Desde o início é só a união da teoria com a prática. Ele deveria ter um ator com galã da novela da Zona. Não pode deixar de falar do INIPE, né? Que é um hospital escola referência. Poderia ter um BB nesse comercial, né? Todo mundo gosta de BB. Vestibular 2016.1 FPS. Inscrições abertas.